Olá, um ótimo dia pra você ligadinho na tela da Record TV Goiás. Hoje é quarta-feira, dia 27 de dezembro. Agora em Goiânia faz 20 graus. O dia deve ser de calor e pode chover a qualquer momento. Típico de verão, né minha gente? A temperatura hoje deve chegar em Goiânia aos 33 graus. Veja agora os destaques do Direto da Redação desta quarta-feira. Preso homem suspeito de aplicar golpes na região da 44, segundo a polícia militar, ele usava cartões e cheques com nomes falsos. Presas pegam agente carcerária como refém durante tentativa de fuga. Mulher bêbada bate em carro, se passa por juíza e agride um policial militar. Você vai ver o show que ela deu para não ser presa. Casal invade salão para roubar. Tudo foi gravado pelas câmeras de segurança. A procura pelo saudoso filtro de barro da vovó. A purificação da água nele é considerada uma das melhores do mundo. Pedido de casamento com aliança dentro de Pequi viraliza na internet. É cada uma, hein? O Direto da Redação de hoje já está no ar. Mais uma vez um ótimo dia para você ligadinho aqui na tela da Record. Agora são 6 horas e 31 minutos. Olha o empresário que matou o irmão durante uma festa se entregou à polícia. A justiça decretou a prisão temporária de 5 dias. Ele disse que tinha bebido muito e não se lembra de atirar na vítima. Mateo Petricione se apresentou à polícia. Como se passaram 72 horas do crime, não há prisão em flagrante. Mesmo assim, o delegado o indiciou por homicídio qualificado e pediu a prisão temporária do empresário. Ele vai ficar na carceragem desta delegacia na Zona Norte de São Paulo. Tudo que foi apurado até o momento leva a crer que foi ele que de fato realizou disparos contra o irmão. No depoimento ao delegado, o empresário disse que estava embriagado e que não se lembra de ter atirado no irmão, o que só soube no dia seguinte. Ele também afirma que não tinha qualquer desavença com ele, seja por questões pessoais ou financeiras. Mateo, de 35 anos, era sócio do irmão Marcelo, de 49, nesta concessionária de carros de luxo. Ele não tinha passagens pela polícia. Na noite de sexta-feira, depois da festa de fim de ano da empresa, os irmãos tiveram uma discussão e se agrediram. Mateo deixou o local, mas momentos depois voltou com uma arma, atirou em Marcelo e fugiu. Diz ele que passou mal, foi para o seu escritório e por algum motivo entrou em luta corporal com o irmão, por algum motivo que ele não sabe informar. Ele não soube informar por que ele foi agredido pelo irmão, por que ele agrediu o irmão. O delegado ouviu hoje também uma tia que levou um golpe no nariz ao tentar apartar a briga. A arma usada no crime está registrada no nome do pai dos irmãos e vai ser periciada. Mulher bêbada bate em carro, se passa por juíza e agride policial militar. Você vai ver o show que ela deu para não ser presa. Deixa eu mostrar um pedacinho aí para você. Solta aí. Ela disse que foi agredida pelo policial militar. Depois do intervalo você vai ver este caso e outros assuntos. A gente volta já já. Direto da redação. Oferecimento. O melhor da vida para você. Ópticas Vida. Kadochi. Moda que inspira. Música. Música. Música.